Música 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 Liga pra engenhar, me tocar de doudra Dê se vcetim, darina, não precisa gastar Mãe, ela tem um estilo, ela tem um Ela tem um papulho, ela tem um gulho Uh, você tem uma palavra Tua boia, você pode dizer Conspiração, fábrica e conforto Fazemos um futeiro, você tem um fã Tu, eu estou aqui, mamãe, o uso para a droga Então, você vê que eu sou, não significa que somos homens Eu ven muito novos, não tenho rád princípio Eu faço isso de ser, você faz uma nota de matéria Mas eu faço lábica Pouve-me na hora, porque você foi negativo, não é Quando eu fui primeiro, mas você foi um estrangeiro Mas vai ser mais importante, o que você acha? Eu tenho um ponto de se senti, como ver Doutorado, porque cada dia do trabalho se objavou Eu já não estou perdido, não estou com certeza Você já está olhando, agora olhando, onde somos nós? Deixe-se vir, já ti to prahem A já te viem, že by si nem prahal to isté Deixe-me ver, que já Já to praje, že to praje Deixe-se všechny dar e me dá treba Pojeça-te, mama, jej si prehala Štíl, to prehala jej áng Deixe-me prehala tvá fudu A to prehala mi hláda No, všechny Meslo Tvoje pôdha, e ste toho Vede Praje-je sobrunka, I can't fuck Jak můžeš nemít rádost, když vidíš, jak se nám daří Jak si uděláš, tak máš přes cenkát v naří Do tě, co chceš, budeš mít, můžu to dít zaří Řekni je na noše, tak když jak ufáří Podívej, jak se mladý maj, jak makaj Nasávej tu atmosféru, fetuj vibe Naskoč si na vlnu, slide Co děláme v noci, nechtěj vědět, nemaj šajt To, že se známe, neznamená, že jsme prost Když říkám, vy krasa, suka, sadák, nejsi host Ale beru tě jak svýho, se chovej, jak doma Dneska pálím prka, dokud nebudu mi koma Tady stary s nami, ťa nechců vidět, boliť Chci mysli, že si vědět, že si sa vážně zmenil Jsou na sám, jako Kevin Že čo, že tady som, ty nechcům myslím ťa Postrání to, komilá Dneska pál, že já nechcům myslím, že to opráhať Keď se šetým darinem do teba požičáť Máma, že jsi měla štýl, dopěla jej hát Jsi měla kváku, a dopěla mi hlát Bože, ty mějme slov Tvojí pohlejště pohleď, já To je svým razy, je podmínka a komfort Nechcům my hudu, nechcům myslím vám Konecům myslím vám